cenário novo e aí gostaram legal né tá só pessoal beleza e pouco aqui traz vocês mais um vídeo aqui do canal pessoal seguinte vídeo de quai esse vídeo aqui pessoal é um vídeo aí mais um pedido mesmo aí um pedido de ajuda aí para vocês viu pessoal olha só aqui nas promoções do pai ó vamos descer aqui ó lembra daquela promoção leve todo produtos de graça então pessoal faz tempão aí que eu não consigo pegar nada mas tem um negocinho aqui que eu gostaria muito de conseguir pegar e para isso precisar da ajuda de todos vocês tá bom aqui no leve produtos de graça pessoal a gente consegue meio que pechinchar algumas coisas que tem aqui pra gente aonde a gente tem um link e esse link as outras pessoas meio que te ajuda nessa pechincha né então no seu pai vai ter isso daí também para você poder fazer isso daí é só seguir o mesmo espaço que eu vou fazer aqui e aí compartilhar esse link com seus amigos no meu caso eu vou estar compartilhando o meu link com vocês na descrição desse vídeo aqui tá bom e qual que é o pedido pessoal qualquer pedido assim pessoal eu nunca fui de querer coisas eu sou uma pessoa muito simples só pessoa tá muito de boa como minhas roupas vezes em brechó que eu não gosto de shopping coisas eletrônicas assim né é quem quem gosta de jogos aí sabe né daquela economizada para conseguir comprar um negocinho bacana aí o computador tá melhorando e tal né mas ssd se comprar a placa de vídeo que é uma peguei essa rtx aqui então eu sou bem tranquilo quanto a ter coisas né mas pessoal olha só eu estou indo na academia é todo nós estamos vendo ó quando gigante e assim pessoal eu gostaria muito de um fone de ouvido sem fio e tem aqui olha ali ó aquele ipods profundo de ouvido bluetooth sem fio airpods né foi ipods e airpods eu acho que funciona no android isso daqui né então pessoal gostaria de pedir uma ajuda pra vocês a parte aqui não leva todos os produtos de graça e aí eu pichin cheio do valor dele né que é 139 contas de novo enquanto pessoal não tem uma não tenho mesmo ainda mais agora que tá vendo pipoquinha sabendo que tá vendo pipoquinha você aí tá não né acompanha aqui no aqui ó tô torto hein mano nossa velho tudo torto aqui ó no instagram aqui ó aqui não aqui que acompanha aqui no instagram aqui sempre tem atualizações aí a barriga da barrigão já viu que pouquinho tá quase vindo aí então assim pessoal não tenho sabe 139 reais eu não tenho condição de mas aí você clicando nesse que você vai me ajudar a pechinchar entendeu então fica aqui ó e mostra aqui embaixo as pessoas que me ajudaram a pechinchar tá bom então assim eu já pechinjei 125 conto né e aí falta 13 13 e 64 então vocês vão estar me ajudando em 24 horas para tentar fazer isso daqui pessoal mas eu vou estar atualizando todos os dias esse link tá bom eu vou deixar só esse link aqui a gente pode fazer duas pechincha por dia mas eu não vou fazer a outra eu vou deixar só esse daqui porque o objetivo mesmo é esse fone de ouvido aqui para eu poder ir lá na academia é para poder ficar ouvindo música não 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 eu quero para poder você ficar ouvindo áudio books ficar ouvindo podcasts ficar ouvindo às vezes música mas não é não eu quero ficar ouvindo outras coisas aí velho é uma coisa né mano que agora é podcast não assim que é o que do podcast enquanto faz um supino é tipo isso é mais um pedido mesmo né e eu quero saber de você você que que treina né vai na academia ou treinar ao ar livre e tal você usa esses fones sem fio e funciona isso porque na minha época né eu sou velho né é com fio né mas como sem fio assim é chique né então assim é mais um pedindo mesmo um pedido de ajuda aí né para vocês e você que quiser conhecer isso daqui quiser saber eu tenho vários produtos né apesar que essa câmera de segurança aqui é aquela câmera que a gente consegue ver pelo celular pessoal essa daqui acho que é né daqui também é interessante para poder ver os gatos quando a gente sai né você tem isso daqui né para poder ficar vendo os seus bichos só tem um rato rato sem fio deslumbrante mano rato sem fio pessoal essa atualização aqui tem sunday também olha o sunday milkshake tem um monte de coisa aqui pessoal tem esses é gift card isso daqui eu já consegui viu o gift card da do ifood já consegui já e eu comprei um negocinho para agir maneirar no trabalho dela é com o que que eu mandou eu acho que foi um bolo que eu mandei para ela é foi vocês que me ajudaram pô então aí ó vai ficar o link aí para vocês do airpods é o bluetooth o fone de ouvido bluetooth mas tem muitas outras coisas aqui também olha máquina elétrica de barbeador recarregava também né mano tem muitas coisas aqui pessoal leve todos os produtos de graça aí promoção do pai sempre tem promoções do pai aqui tá bom pessoal você que não tem aplicativo vai tá vacilando demais porque além de ser um aplicativo de vídeos curtos super legal com vídeos bacana aí para você ficar dando risada e tudo mais tá para você crescer na plataforma também postando seus vídeos postando seu conteúdo tem as tensas de coisa aí e tem também essas promoções aqui onde você pode estar ganhando dinheiro e também produtos tá bom então ó aproveita aí o link aqui na descrição para vocês e quem usar e o pai aí vai poder botar o meu código de convite para poder me ajudar pois é usando meu código de convite alguém um dinheirinho também é esse código que tá aí na tela esse código que ainda na tela do celular também para vocês tá aqui em cima tá em todo lugar aí também então código post também né o código bust aí que você coloca aqui nesses dois mil abaixou a não esse aqui é da carta né ó não você quer da carta pessoal né nada é o outro aqui ó e cadê 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 olha pessoal saiu dos quais gols semanais lá saiu olha só acabou que a promoção então pessoal o vídeo é esse então pedido de ajuda pra vocês aproveita e comenta aí o que vocês acharam do cenário novo aí ó é o meu hoje as coisinhas aí tal peguei meu meu playstation tava escondidinho lá botei ali legal né eu gostei ficou bom ficou legal vou ver na edição agora se ficou bacana na edição também é mais olhando aqui na gravação com bacana beleza pessoal é isso vou ficando por aqui um forte abraço para todos vocês tamo junto valeu até a próxima tchau fui o